A secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, está muito perto de voltar ao PT, segundo o Estadão, a aliança entre o prefeito Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro é o que incentivou, era um incentivo que faltava para Marta aceitar retornar a sigla de Lula. O presidente, inclusive, já fez o convite à ex-prefeita em uma conversa por telefone, lembrando que Marta Suplicy saiu do PT em 2015 e atualmente está sem partido. Se nada mudar até o meio do ano, tudo caminha para Marta ser vice na chapa de Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. A gente teria até a ligação, uma informação não confirmada, mas de que o presidente Lula teria ligado para Marta Suplicy para falar um oi sumida, como é que você está, feliz ano novo e escuta aqui, será que você não quer ser vice do Boulos? Como é que você vê a volta da Marta para o cenário político numa candidatura à Prefeitura de São Paulo? Olha, vale lembrar que a Marta é secretária, está licenciada, mas é secretária municipal do Ricardo Nunes, concorrente do Boulos aí. Nesse momento das pesquisas, o principal concorrente, Guilherme Boulos é o primeiro das pesquisas, deve estar no segundo turno mais ou menos consolidado, e aí a construção de quem vai para o segundo turno contra o Boulos. Acho que é a chapa dos sonhos da esquerda, ter a Marta de volta. No PT, sendo vice do Boulos aí, seria de fato uma chapa forte, na minha opinião, muito forte, na linha do que o Lula construiu tendo o Alckmin como vice ali, na frente democrática da campanha do Lula, que vai se fragmentando aqui em São Paulo, e a gente vê nas falas do vice-presidente Geraldo Alckmin, de que a eleição municipal tem que ser uma discussão local, tentando desnacionalizar a eleição municipal, justamente porque em São Paulo vai se fragmentar a tal da frente ampla, não tão ampla, do governo Lula. O Nunes vai se consolidando aqui, sabe-se Deus que preço nas articulações, mas vai se consolidando uma candidatura de centro, que vai estendendo seus tentáculos ao que pode, à direita, tentando trazer o PL, tentando trazer Jair Bolsonaro para dentro da candidatura de Ricardo Nunes, o que daria a ele possibilidade de chegar ao segundo turno, vai deixando de lado o Ricardo Salles, vai ficando aí uma incógnita em torno do nome do Kim Kataguiri, se consegue no União Brasil sua legenda ou se não consegue, tem ali um enfrentamento forte com o presidente da Câmara Municipal, o Milton Leite, que é do União Brasil e que é alguém que já está declarando apoio a Ricardo Nunes. Então a gente precisa ver essas cenas dos próximos capítulos, a definição da candidatura do Kim Kataguiri, se consegue ou não a legenda no União Brasil. Enfim, o que a gente sabe hoje é que essa candidatura do Boulos está fortificada e a possível vinda, se nada mudar aí nos bastidores políticos até o meio do ano de Marta Suplicy, vai fortificar mais ainda a candidatura do Boulos, deixando aí a corrida para quem vai chegar no segundo turno atrás do Boulos, para ter a eleição de São Paulo voto para prefeito deve ser decidida só no segundo turno, o que fica muito interessante aqui para o eleitor que nos acompanha agora, Coba, é o seguinte, no primeiro turno se decidirá quem vai compor a Câmara de Vereadores. Então é tão importante quanto o voto para prefeito, o voto para vereador na cidade de São Paulo, porque seja lá quem for os candidatos que vão para o segundo turno, tendo Boulos em primeiro lugar hoje, vai se decidir no segundo turno, mas o primeiro turno na Câmara de Vereadores será decidido. O Beluti, a Marta Suplicy foi cotada inclusive para ser vice do próprio Ricardo Nunes há algum tempo atrás e isso gerou uma reação imediata dos bolsonaristas falando que se a Marta entrar na campanha os bolsonaristas saem pelo outro lado. Mas eu tenho enxergado, é uma análise que eu faço, que se de fato o Ricardo Salles não estiver na campanha e o Kim Kataguiri também não conseguir a legenda, para o Ricardo Nunes seria importante ter uma vice mais de centro ou centro-esquerda para pegar justamente o voto que ele não tem tanto acesso, assim como para a Tabata Amaral também seria interessante ter um vice de centro ou centro-direita para também acessar votos que ela não teria. E isso fez com que a Marta Suplicy ressuscitasse no universo político em 2024 na campanha municipal, sendo cobiçada tanto por Ricardo Nunes, o segundo colocado, do atual prefeito, candidato à eleição, quanto pelo primeiro colocado, Guilherme Boulos, com ligação, inclusive, do presidente Lula para ela participar. É uma das grandes ressurreições na política, né? Perfeito, Kobayashi, porque na esquerda brasileira o Lula fala e todo mundo obedece. Na esquerda quem manda é o Lula. Se ele ligou para a Marta, isso provavelmente já está fechado. Por mais que aparenta haver uma cisão na esquerda, na hora H, o Lula determina e todos vão. Agora, o que é muito triste, Kobayashi, é porque, aparentemente, será uma eleição, de fato, sem representante da direita. Nesse cenário, o Ricardo Nunes ficaria bem forte. Isso evidencia o descolamento da classe política da vontade popular. Isso tudo veio sendo feito desde a reforma eleitoral. A gente teve uma reforma eleitoral que, no final das contas, ela acabou com a infidelidade partidária, chamada infidelidade partidária. Ou seja, o Ricardo Salles precisaria da bênção da presidência do PL, do Partido Liberal, para sair do PL. E também concentrou mais poderes nos caciques partidários, como Valdemar Costa Neto, a Renata Abreu, o Kassab, enfim, todos esses presidentes de partidos ficaram com mais poder ainda e mais verbas. Ou seja, eles mandam mais hoje em dia do que mandavam antes. Então, eu creio que a direita vai ficar sem representante e, para a esquerda, a Marta, de fato, é um nome forte. Essa chapa seria muito forte, Boulos e Marta, até porque junta a esquerda nova com a esquerda antiga. Uma pergunta, Ricardo Nunes, para você, a esquerda? O Ricardo Nunes, para mim, é a esquerda. Para mim, ele é a esquerda. Sim, centro-esquerda, o Ricardo Nunes. Ô, Felipe Monteiro, o Ricardo Nunes... Não, o Ricardo Nunes, enquanto vereador, era da base do Fernando Haddad. Quem era da base do Fernando Haddad? De gratuidade no domingo de transporte... Mas o Haddad, vamos lembrar, é o mais à direita dos de esquerda. Dos de esquerda. Isso também, né? Ô, Renato Batista, agora uma coisa aqui. Que coisa? Você que tem informações privilegiadas, mas conta para a gente, o Kim Kataguiri vai ou não vai ter a legenda do União Brasil para disputar a eleição municipal em São Paulo? Kobayashi, olha só, qual que é a grande discussão? O Kim Kataguiri tem apoio de grandes figuras do partido, do União Brasil. Pessoas com relevância dentro do partido, como é o caso do secretário-geral do Assemi Neto, que era o presidente do Democratas, antes da fusão com o PSL, que se tornou União Brasil. Do Antônio Rueda, que é o presidente estadual do partido, e provavelmente o próximo presidente nacional do União Brasil. Apoio de grande parte da bancada de deputados federais do União Brasil, do líder da bancada na Câmara dos Deputados, do líder da bancada no Senado Federal. Ele tem uma resistência do partido no município, de fato. E vejo que muitos dos partidos, a nível municipal, eles preferem estar aliados ao atual prefeito, seja pelas alianças atuais, seja por ver uma expectativa de que possa continuar essa parceria com eles. Então, ele tem de vencer esse obstáculo. E eu vejo que ele está vencendo de certa maneira, pois em todas as pesquisas ele manteve um percentual de votação que é bastante considerável. De 5%, teve uma pesquisa do ABC Dados que ele chegou a 10% das intenções de voto. Tudo isso em pesquisas onde o nome do Ricardo Salles, às vezes até outros nomes de candidatos à direita, estavam colocados. Então, acho que se ele já sobreviveu a essas pesquisas, provavelmente, nas próximas, ele deve aumentar a sua intenção de voto e fortalecer a sua possível candidatura à Prefeitura de São Paulo. Agora, eu quero fazer um bolão aqui com os nossos comentaristas do Linha de Frente sobre o vice-prefeito na chapa da Tabata Amaral, que a gente viu aí esses dias a hashtag Tabatena, o da Tena se filiando ao PSB, uma foto bonita lá com os representantes do partido, com o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, o ministro do empreendedorismo, Márcio França. Só que ele tem um histórico de desistência. Quero saber aqui, Felipe Monteiro, você acha que dessa vez vai o da Tena? Eu acho difícil o mexe da Tena vai. Eu acho mais fácil o Palumbo assumir a vice-candidatura da Tabata Amaral. Ele falou que não. É, mas ele vai, ele vai. Palumbo com a Tabata? É, mas é mais fácil. Ah, você está de brincadeira. É muito mais fácil. O Palumbo é de direita? Agora eu descobri, cara, que o Ricardo Luiz é de esquerda, né? Então, o Belal Palumbo é de esquerda também. O Belal Coba é de esquerda. Todo mundo é de esquerda agora. Não sou, não. É de extremo, sim. Eu acho impressionante o seguinte, cara, a direita tem, a direita, assim, é... É nova. E tem uma, tem uma questão, assim, é, como vou dizer, é europeia, né? Limpinha, né? Falou, esquerda caviarna. Ela não consegue olhar para o outro, que ela discorda minimamente e colocar a pecha de direita, né? A direita, a direita do Belut não existe no mundo, é isso? Não existe no Brasil, não existe no mundo. Ela é idealizada. Então, qual que é o direito do Brasil pra você? Curiosidade, é o Bolsonaro? Direita seria o Bolsonaro, o Emmanuel, os temas... O Bolsonaro é nacionalista. Ele é o quê? Nacionalista. Não sei, é o único que defendeu que vocalizou pautas de direita. Que pauta de direita que ele vocalizou? Defesa da família, do... É o CIR Brasil que o Belut fez? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. É igual ao Brasil. Outra coisa é a prática. Ah, Belut. Não muda o tema. Você defendeu temas de... Belut, você acha que o Datena emplaca com a Tabata Amaral? Não, não emplaca, não. Acho que eu... E lamento que ele faça isso todas as eleições, porque ele tira tempo de TV de muita gente e parece-me até uma estratégia dele. E aí, o Ricardo Rosso? Não, acho que mais uma vez não teremos o Datena numa chapa esse ano, não. A Tabata vai ter que escolher um outro vice aí, mas só pra apimentar a discussão do Felipe, aqui, eu acho que o Ricardo Nunes é um candidato de centro, não é de esquerda, mas ele não é de direita. Ele é um candidato de centro, sempre foi consolidado ali desde a época que era vereador, desde que já atuava no Legislativo Municipal. Pra fechar, o Renato Batista. Não acho que o Datena será candidato, aliás, eu acho essa possibilidade dele se juntar com a Tabata péssimo pros dois. Eu me lembro do caso de 2016 ou 2020, se não me falha a memória, quando a Marta Suplicy, aliás, o pré-candidato André Matarazzo, que é um gestor muito competente, resolveu se tornar vice da Marta Suplicy, achando que os dois poderiam juntar forças nas peças eleitorais. O resultado disso foi que a incoerência dessa chapa foi tão grande que acabou diminuindo as chances deles. Acho que isso aconteceria com a Tabata e com o Datena.